5, 4, 3, 2, 1, rodada 2, capulho, objetivo. Reposicionando. Próximo. Dá um tempo. Próximo. A morte se aproxima. Opa! Próximo! Parado, parado, parado! Parado, parado! Estou em chamas. A suponho você sairia do meu caminho. Não, 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 não. O que é o desastre? Aquilo que está ali... Não. Se levante mais. O guardão for subindo! Arranheço, vai! Reposicionando. Bolsa de boa! Grato. Dá um tempo. Fica aquela... Sensação que você já viu? Eu preciso de cura. Ajuda aqui! Tá me dando bom pra... É hora de curar! Pela! O que é que eu não fiz? É hora de curar! É hora de curar! Pela! Pela! Ajuda aqui! Pela! 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 Tchau, tchau.